Para alertar e conscientizar a população sobre fibromialgia e lúpus, é o fevereiro roxo. Sobre esse assunto, a gente conversa com o médico reumatologista Douglas Leite, que está com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia. Bom dia, prazer estar aqui hoje falando sobre esse fevereiro roxo. Doutor Douglas, que doenças são essas? Há alguma relação entre elas? Quando essa data foi criada, o intuito é conscientizar sobre doenças crônicas, que é o que elas têm em comum. São três doenças que são faladas no fevereiro roxo, que é o Alzheimer, que é mais do neurologista, e o lúpus e a fibromialgia, que são da reumatologia. E o que elas têm em comum é o fato de serem doenças crônicas, então, que vão acompanhar o paciente ao longo da vida. Agora, o senhor poderia explicar mais sobre essas doenças? O que é a fibromialgia, pra começar? A fibromialgia, ela é uma doença que ela é caracterizada por um quadro de dor crônica, principalmente, que acomete o corpo todo, é uma dor difusa, ela não é nem inflamatória, nem autoimune, diferente do lúpus, então, o que tem é um quadro de sensibilização dolorosa normal, e além do quadro de dor, o paciente pode cursar com sintomas cognitivos, uma alteração de memória, dificuldade nas atividades diárias, questão do sono, que não é bom, sono não reparador, que a gente chama, que atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. E quais são as causas dessa doença? Ela ocorre uma alteração do mecanismo de sensibilidade mesmo à dor, e isso é exacerbado nesse paciente que tem esse quadro de sensibilização aumentada, então, o paciente, ele tem uma sensação aumentada de dor, e isso vai impactando e atrapalhando, associando com outros quadros, com quadro de ansiedade, com quadro de depressão, com, às vezes, outros sintomas, com dor de cabeça, tudo relacionado a esse quadro de dor central dele. Mas existe um fator que desencadeia essa alta sensibilidade? A parte de fisiopatologia ainda está sendo bastante estudada, ainda tem bastante estudo na área, tem uma predisposição genética também, mas, assim, o que ocorre mesmo, que já foi evidenciado, é essa alteração de neurotransmissores com alteração da cascata de dor, mas, assim, o que faz com que o paciente tenha esse quadro de dor, algum gatilho inicial, assim, isso ainda a gente não tem bem estabelecido. E a fibromialgia, ela tem, não tem cura, tem reversão? Isso, todas essas doenças crônicas, o que a gente objetiva é melhora da qualidade de vida, a gente não fala em cura, a gente fala em controle de doença, então, para o paciente ficar bem, ele pode ficar assintomático, sem sintoma nenhum, mas a gente não fala em cura, justamente por ser uma doença crônica, ela pode estar quietinha, sem manifestar nenhum sintoma, mas o paciente ainda tem a doença. E qual é o tratamento? O tratamento, ele é multidisciplinar, então, e também, assim, não depende só da medicação. Medicação é um dos tratamentos que a gente tem, mas depende muito do paciente também, porque o principal tratamento é a questão do exercício físico, então, a gente depende da adesão do paciente mesmo a fazer, seguir certinho o tratamento, que não depende só da medicação. A gente tem aí as medicações, a gente usa uma série de medicações que podem ser usadas, principais antidepressivos, alguns anticonvulsivantes como classe de medicação, mas que servem para a dor crônica. E no caso dos exercícios físicos, eles são exatamente que tipo de exercícios? Fisioterapia, musculação? Isso. Todos esses apresentam benefício. O importante é o paciente, ele não desistir do exercício, ele iniciar a atividade física e ir aumentando progressivamente, porque no início da atividade física, as dores desse paciente tendem a piorar. Então, é muito comum a gente ver o paciente desistir nessa fase inicial. E o principal é ele persistir e manter a atividade, e ir aumentando gradualmente essa atividade física. Doutor Douglas, agora falando mais especificamente sobre o lúpus, né? O senhor já adiantou que o lúpus é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? O corpo, ele deixa, o sistema imune é o que é encarregado da defesa do nosso corpo contra os patógenos, contra aquilo de ruim. E existe um mecanismo para impedir que ocorra a produção de autoanticorpos contra nós mesmos. E no lúpus, esse mecanismo, ele é perdido. Então, o organismo passa a produzir anticorpos contra ele mesmo. Então, acaba a doença sendo gerada por anticorpos produzidos pelo próprio paciente. Muita gente sofre dessa doença? Ela é relativamente comum. Dentro das nossas doenças, que são em geral raras, o lúpus ele é relativamente comum, sim. Acomete bastante, principalmente mulher jovem, que é a faixa etária assim, o perfil mais acometido. Principalmente mulheres e mulheres jovens. A fibromialgia também tem essa questão de atingir mais homens ou mulheres? A predisposição também é maior em mulheres. Bem mais frequente. Quais são os gatilhos, os sintomas do lúpus e se existe alguma causa que inicie esse processo? O lúpus, ele é um somatório, ele é multifatorial. Então, ele tem a carga genética bem marcada e tem outros fatores associados. Às vezes, alguma infecção viral pode ser um gatilho. É questão de exposição solar também. Esses pacientes, eles têm sensibilidade à radiação ultravioleta. Então, é também um possível gatilho. E a questão de manifestação, o lúpus, ele abrange uma gama muito grande de manifestações. Então, ele pode vir desde um quadro, um paciente fazendo febre que não consegue identificar a causa, um quadro de cansaço, fadiga crônica, manifestações de pele. Então, é muito comum ouvir falar sobre o racho de borboleta na face, é bastante comum. Outras manifestações de pele também do lúpus cutâneo que podem estar vindo associado, piorar quando o paciente tem exposição solar. E aí, dependendo do local que acomete, ele pode fazer outras manifestações. Então, acometimento do rim, acometimento do coração, do pulmão, alteração de exame de sangue pelos acometimentos hematológicos. Então, é uma doença que pode se manifestar desde um quadro leve, que às vezes passa não muito percebida pelo paciente, até aquelas manifestações mais graves que, inclusive, geram risco de vida para o paciente. Então, é uma doença grave, que pode se tornar grave. Sim, a importância do diagnóstico e tratamento correto do lúpus é muito grande, porque ela tem um risco grande de evoluir mal se não tratada corretamente. Mesmo tratando, a gente ainda tem pacientes que são complicados do ponto de vista de atingir a remissão, que é o que a gente quer de a doença ficar quietinha. Então, sem tratamento, pior ainda. E tem uma idade específica em que essa doença aparece? O acometimento é principalmente mulheres jovens, então idade fértil. É em segunda, terceira década de vida, mas a gente vê, às vezes, até em crianças. E mais tarde é menos comum, mas também pode aparecer. Qual é o tratamento? O tratamento do lúpus, como ele é uma doença imunomediada, a gente usa imunossupressão. Então, desde o uso de corticoides até os imunossupressores, e qual imunossupressor a gente escolhe depende da manifestação, da gravidade, da localização, isso vai guiar o tratamento. E da resposta do paciente também, ela é individualizada. O senhor falou de manifestações na pele. Manchinhas vermelhas têm alguma relação com lúpus? Isso. Essas manchinhas vermelhas, elas acabam sendo bastante comuns, assim, mas entre as hipóteses que a gente pode ter, de acordo com o que, de outros sintomas e outros comemorativos, às vezes, ou do exame físico, ou da história, ou dos exames de sangue, a gente pode pensar em lúpus, sim. Existem já também muitos estudos em relação ao lúpus? Sim, é uma doença das principais da reumatologia, já bastante antiga também, e a gente tem muito estudo, tanto de fisiopatogênese, quanto do tratamento, os alvos terapêuticos, como a gente agir nesses casos. O lúpus, ele pode evoluir de tal forma que o paciente precise de internação? Sim, inclusive, às vezes, é a manifestação inicial já uma manifestação grave. O paciente que não tinha diagnóstico, não tinha história prévia, e acaba internando por um quadro já grave. Isso acontece com relativa frequência de fazer o diagnóstico do paciente já internado. E o senhor acredita que a ciência pode evoluir e chegar ao tratamento que leve à cura dessas doenças, da fibromialgia e do lúpus? É possível, a gente sempre espera que a ciência evoluindo, a gente consiga sempre cura das doenças. Mas, nesses casos, o objetivo de alcançar a remissão do paciente, não ter mais sintomas, manter a doença que a ciência tinha ali, já é um grande objetivo que a gente consegue, na maioria dos casos, tendo a adesão do paciente, conseguir que esse paciente fique quietinho à doença e fique em remissão. E qual é o percentual de pacientes que conseguem a remissão? É grande? É alto? Os pacientes que aderem ao tratamento corretamente, a gente vê uma resposta muito boa. Em geral, a gente consegue fazer com que essa doença fique em remissão, sim. Tá certo. Doutor, então fica o alerta nesse mês de fevereiro para que as pessoas se conscientizem sobre essas doenças. A gente conversou especificamente sobre a fibromialgia e lúpus, mas o fevereiro também alerta para o Alzheimer, né? Isso. O principal é a questão do alerta mesmo, de conhecer as doenças e procurar atendimento em caso de suspeição para um diagnóstico precoce e tratamento adequado para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Um bom dia. Obrigada. 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 Obrigada.